Eu a margem do tempo Eu de óculos escuros, eu à espreita, eu à espera Eu de costas pro mundo, eu nas frestas Eu nos betos, eu de preto, eu de pedra Eu e meu violão cego cantando no sertão Pra onde eu vou, por onde não, por aí Eu e eu, eu e meu violão Pra onde eu vou, por onde não, por aí Eu e eu, eu e meu violão Eu me impondo critérios, eu me pondo na linha Eu sem fada madrinha, eu na minha Eu sem fama, eu sem grana, eu sem drama Eu e meu violão, anjo da guarda da ilusão Eu contando no banheiro, eu entrando em seu ouvido Sobre o tapete mágico da música Eu com asas, eu na lua, eu na sua Eu e meu violão, criando a trilha da paixão Pra onde eu vou, por onde não, por aí Eu e eu, eu e meu violão Pra onde eu vou, por onde não, por aí Eu e eu, eu e meu violão Eu cantando no banheiro, eu entrando em seu ouvido Sobre o tapete mágico da música Eu com asas, eu na lua, eu na sua Eu e meu violão, criando a trilha da paixão Pra onde eu vou, por onde não, por aí Eu e eu, eu e meu violão Pra onde eu vou, por onde não, por aí Eu e eu, eu e meu violão Pra onde eu vou, por onde não Eu e meu violão Para me gerar Pra onde eu vou, por onde não, por aí Eu e eu, eu e meu violão Pra onde eu vou, por onde não, por aí Não tenho nada pra te dar Além de asas pra voar Nem telefone celular Nem golden cross Nem credicar Não tenho nada pra te dar Mas eu te aqueço nesse inverno Se você deixar Quando estamos bem Os anjos dizem amém Amém Quando estamos mal É natural Que eles reclamem Quando estamos bem Os anjos dizem amém Amém Quando estamos mal É natural É natural Que eles reclamem Meu bem Não tenho nada pra te dar Além de mais uma canção Não Não, não tenho visto pro Japão Nem salvação Nem salvação Nem salvação É natural Que eles reclamem Quando estamos bem Amém Os anjos dizem amém 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 Quando estamos mal É natural É natural É natural Que eles reclamem Meu bem Amém Amém Quando estamos bem Os anjos dizem amém 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 Quando estamos mal É natural Que eles reclamem Quando estamos bem Os anjos dizem amém 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 Quando estamos mal É natural Que eles reclamem meu bem Você passou e eu passei por você Você não passa de um passo em falso que eu dei Você já era sonho, fantasia, quimera Passeia limpo, passou pra sempre, pudera Você nas praças, passarelas, passeatas Parece parte de um passado sem graça Você passante, o passaporte já te passo Passa pra lá, só passa na próxima páscoa Você passou e eu passei tuas calças Comprei passagens, já fiz até tuas balas Você passivo, pássaro, passou voando Foi passatempo, você passou em branco Você passeia, passou um facos de São Paulo Diz que eu não passo e passa as noites em claro Você palhaço, passo bem na tua ausência Assisto peças, degusto, passa, jogo, paciência Você passou, ampação em meu destino Vendi teu passe, passageiro clandestino Você parceiro, passional, não foi possível Não foi passável, passou por mim invisível Você fascista, parece que errou o passo Você tropeça, dançou fora do compasso Você passeou, pede paz, me deixa pasmo Não há impasse, não passo por cima, não passo Você passou, teu passamento me abraça Te atiro ao poço, desfaço, teu marcapasso Você trapaça, um passo a pé, já te passo Tua peçonha, dispenso, você foi pro espaço Você passível, parece um péssimo passado Perdeu a posse, você ficou ultrapassado Você é péssimo, pessoa que não tem apreço Você não presta, e eu transpassei o teu peito Você passou, e eu passei por você Você não passa, de um passo em falso que eu dei Você já era, sonho, fantasia, quimera Passeia limpo, mas só pra sempre puder Estou buscando uma palavra Pelos umbrais do teu mistério Quem foi o teu Simba? Quem foi o teu Alibaba? Quem foi teu poderoso feiticeiro? Quem foi teu encantador? Estou buscando, me escafando No mar profundo do delírio Quem foi teu já que custou? Quem foi teu príncipe no amor? Quem foi mergulhador em teu abismo? Quem foi teu explorador? Coração, coração obscuro Coração, coração com muros Coração que se esconde Coração está exaonde Coração, coração em fuga Perdido nas dunas do amor Estou buscando melodias Pra ter um jeito de chamar Pra ter um jeito de chamar-te Quem foi teu roxinol? Quem foi teu roxinol? Quem foi o teu Chico Buarque? Teus gritos, tua violeta barra Quem foi o teu trovador? Coração, coração obscuro Coração, coração com muros Coração, coração que se esconde Coração, coração estás aonde Coração, coração em fuga Perdido nas brumas do amor Coração, coração obscuro Coração, coração com muros Coração, coração que se esconde Coração, coração estás aonde Coração, coração, coração em fuga Perdido nas brumas do amor Coração, coração em fuga Perdido nas brumas do amor Ele vem me ver Ele me couveu De um somente de lá E ele pariu docemente Quando os criações de meus olhos Para me fazer Friciçam Ele faz parte De essas pessoas Que não é preciso evitar Ele é muito mais Quando a noite e a noite Apres-nui, je l'ai diluído, sans hésiter. M.K. 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 Esse chorinho vai pra Demildi Fonseca, Arthur Lindseyn e Maestro Macedinho! Passo pensando pelas praças, procurando por um tal pintor, pintando pela porta e no portão Parei bateta, pois pedi alta poeta, professor pintor profeta, pra provar a profissão Porém plasmado pelo pau palavreado, perguntei pelo passado, pelas provas de pintor Perfeitamente pra pintar publicamente, pode palatinamente praticar pra professor Poucos protestam pelos pês que agora prestam pra pretextos que palestram, porque podem palestrar Depois palestrando pelos parques, passeando, pode o povo até prosando, pouco a pouco pesquisar Pobre Patrícia, proclamando ser propícia, perguntou a um polícia, pra que pena portaria Porém pertinho policargo pelo rio, puxou pelo pincelzinho, pra pintar batifaria Passo pensando pelas praças, procurando por um tal pintor, pintando pela porta e no portão Parei bateta, pois pedi alta poeta, professor pintor profeta, pra provar a profissão Porém pasmado pelo pau palavreado, perguntei pelo passado, pelas provas de pintor Perfeitamente pra pintar publicamente, pode palatinamente praticar pra professor Poucos protestam pelos pês que agora prestam pra pretextos que palestram, porque podem palestrar Pois palestrando pelos parques, passeando, pode o povo até prosando, pouco a pouco pesquisar Pobre Patrícia, proclamando ser propícia, perguntou a um polícia, pra que pena portaria Porém pertinho policargo pelo rio, puxou pelo pincelzinho, pra pintar batifaria Passo pensando pelas praças, procurando por um tal pintor, pintando pela porta e no portão Parei bateta, pois pedi alta poeta, professor pintor, pra provar a profissão Porém pasmado pelo pau palavreado, perguntei pelo passado, pelas provas de pintor Perfeitamente pra pintar publicamente, pode palatinamente praticar pra professor Poucos protestam pelos pês que agora prestam, porque pessoas falestram, porque podem palestrar Pois palestrando pelos parques, passeando, pode o povo até prosando, pouco a pouco pesquisar Pobre Patrícia, proclamando ser propícia, perguntou a um polícia, pra que pena portaria Porém pertinho policargo pelo rio, puxou pelo pincelzinho, pra pintar batifaria Você é uma pintura, eu sou apenas um olho, te desejo, te beijo, te escolho Cidade que pisca pra mim, musa de tom jovem Vitrinho onde se expõe a fantasia, rio que tem cor de maravilha Rio que seduz, rio que reluz, rio que tem bossa, rio minha trilha Rio do tesão, rio do glamour, rio do meu tour, onde eu encontro a alegria Rio pra se amar, rio que foi feito pra brilhar Rio que vai mais fundo na beleza, te quero meu rio com certeza Rio que será, rio entendido no olhar Rio que vai mais fundo na beleza, te quero meu rio com certeza Você é uma pintura, eu sou apenas um olho, te desejo, te beijo, te escolho Cidade que pisca pra mim, musa de tom jovem Vitrinho onde se expõe a fantasia, rio que tem cor de maravilha Rio que seduz, rio que reluz, rio que tem bossa, rio minha trilha Rio do tesão, rio do glamour, rio do meu tour, onde eu encontro a alegria Rio pra se amar, rio que foi feito pra brilhar Rio que vai mais fundo na beleza, te quero meu rio com certeza Rio que será, rio entendido no olhar Rio que vai mais fundo na beleza, te quero meu rio com certeza Um gato cor-de-rose azul, um pensamento sujo de batom E um brinco dourado que brilha, misturado ao brilho do som Um canto cor-de-rose e blu, um pensamento sujo de paixão E um beijo molhado fatal, perfumado por fim da canção Antes de viver, mais vale cantar E na frente do espelho A pele nua de mel E tafeta brilhante do sereno De dia ao sonho de ser mais A noite prantos de champanha E grita esse camaleão lilás Em nome de quem não canta Um gato cor-de-rose e azul Um pensamento sujo de batom E um brinco dourado que brilha, misturado ao brilho do som Antes de viver, mais vale cantar E na frente do espelho A pele nua de mel E tafeta brilhante do sereno De dia ao sonho de ser mais A noite prantos de champanha E grita esse camaleão lilás Em nome de quem não canta Um canto cor-de-rose e blue Um pensamento sujo de paixão E um beijo molhado fatal Perfumado Perfumado Provém Da canção Meus olhos estão miúpes Beleza de tanto te procurar Meu carro sem gasolina Minhas meias furadas No calcanhar Mas quando eu me sinto Naquela mesa Onde a gente costumava tomar Uma cerveja Dois pastéis de queijo Baby Eu quero chorar Acordo e peço Outra cerveja Eu vi o de barimbá Tingir meus cabelos De plátio mundo longe Pensando que pudesse Te enganar Estou lendo trotes Que mudei pra mais longe Tentei uma acrobiótica e ioga Mas quando eu vejo Tua fotografia Baby Eu quero chorar Meus olhos estão miúpes Beleza de tanto te procurar Meu carro sem gasolina Minhas meias furadas No calcanhar Mas quando eu me sinto Naquela mesa Onde a gente costumava tomar Uma cerveja Dois pastéis de queijo Baby Eu quero chorar Acordo e peço Outra cerveja Eu vivo de bar em bar Tingir meus cabelos Tingir meus cabelos De plátino Blonde Pensando que pudesse Te enganar Estou lendo trotes Que mudei pra mais longe Mentei Macrobiótico e ioga Mas quando eu vejo Tua fotografia Baby Eu quero chorar Baby 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 Uh Eu quero chorar Eu quero chorar Não precisa de alguém Estou aqui Você pode se chegar Baby Você quer dominar O meu harem Escuta aqui Você pode me usar Sua alma gêmea Certamente não sou eu Estou aqui Você quer que seja assim Romântico ardente Maluco incendiário Um doido corpo quente Um objeto infiel Sou objeto sim E não te vejo Louco trajeto Vim Objeto do seu desejo Sou objeto sim E não te invejo No seu secreto fim Objeto do seu desejo Sou objeto sim E não te vejo Louco trajeto Vim Objeto do seu desejo Sou objeto sim E não te invejo No seu secreto fim Objeto do meu desejo Baby Estou custando tão pouco Meu coração está ficando barato Meu saldo de amor é negativo Sou um pecado em liquidação Sou um pecado em liquidação Baby Baby eu sei que você precisa de alguém Estou aqui Você pode se chegar Baby você quer dominar o meu harém Escuta aqui Você pode me usar Sua alma gêmea certamente não sou eu Estou aqui Você quer que seja assim Romântico ardente Maluco incendiário Um doido corpo quente Um objeto infiel Sou objeto sim E não te vejo Louco trajeto Vim Objeto do seu desejo Sou objeto sim E não te invejo No seu secreto fim Objeto do seu desejo Sou objeto sim E não te vejo Louco trajeto Vim Objeto do seu desejo Sou objeto sim E não te vejo No seu secreto fim Objeto do meu desejo Sou objeto sim E não te vejo Louco trajeto Vim Objeto do seu desejo Sou objeto sim E não te invejo No seu secreto fim Objeto do meu desejo Sou objeto sim Ele quer que seja Ele quer que seja Ele quer que seja hur Ou Hastor Ah ? A detta A detta Ele quer que seja Migue Él te vejo Quando te vi já de camisa listrada Com um sorriso de ironia de quem ia aprontar Pensei, meu Deus, me ajuda, me acuda E dessa vez não me iluda, estou sentindo que eu vou pirar Tentei fingir que nada estava acontecendo Te perguntei na maior, vais dar um lero? Ou por acaso vais a um bar? Se refrescar, se for só isso, eu também quero Mas não aguentei, olhei pra aquele espelho te sacando Debochado, se enfeitando, aprontando com olhar E de repente deu um frio, chegou a dar um arrepio Minhas cadeiras começaram a bambear Pensei comigo, sua cabeça é seu guia Dei logo bandeira mostrando que já sabia Que você ia por aquelas galerias Turbiliar, não tente me enganar Senti talvez que eu fizesse uma besteira E de repente até marcasse uma bobeira O meu pedaço eu trato a minha maneira E não gosto de insistir em me grilar Gritei malandro, dá um tempo que eu vou nessa Me agitei, me arrumei e tudo depressa Te peguei na rua já sem camisa gargalhar Ai, bombom, olha que estrelas que do ar sossega a leão Vamos pra um samba, vamos pra um bar Mas não aguentei, olhei pra aquele espelete sacando Debochado, se enfeitando, aprontando com olhar E de repente deu um frio, chegou a dar um arrepio Minhas cadeiras começaram a bambear Pensei comigo, sua cabeça é seu guia Dei logo bandeira mostrando que já sabia Que você ia por aquelas galerias Turbiliar, não tente me enganar Senti talvez que eu fizesse uma besteira E de repente até marcasse uma bobeira O meu pedaço eu trato a minha maneira E não gosto de insistir em me grilar Gritei malandro, dá um time que eu vou nessa Me agitei, me arrumei e tudo depressa Te peguei na rua já sem camisa A gargalhar Aí, bombom, olha que estrelas que no ar sossega a leão Vamos pra um samba, vamos pra um bar Música O amor não prende os pulsos Nem se tranca no quarto Esconde-se nas mãos e pode ser lançado Como gás lacrimogênio Ácido oxigênio Queimando Não prende os pulsos Nem envenena o sangue Não envenena o sangue Meu amor Chorei Por ser tão seco Chorei Por ser escravo Da escuridão Do medo Da luz Chorei Por ser tão cedo Chorei Por ser escuro Hoje eu quero Só No meu olhar Chorei Por ser escuro Chorei Por ser escuro Chorei O amor Não prende os pulsos Nem se tranca no quarto Esconde-se nas mãos e pode ser lançado Como gás Como gás lacrimogênio Meu amor Meu amor Chorei Chorei Por ser tão seco Chorei Por ser escravo Da escuridão Do medo Na luz Chorei Chorei Por ser tão cedo Chorei Por ser escuro Hoje eu quero Só No meu olhar Chorei 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 É sem quartel Dos seus irmãos Quanto caim de abel Ganhando os lobos em rapacidade E mentem mais do que as moças de bordel Se os furar dizem dois pontos ou três Chorei Nenhuma só verdade colhereis Sua probidade Da lobo por ovelha Fel por mel Pois eles não têm peso Nem nobreza Lembram rosários De rara beleza Com flor e cruz E lúcida corrente De prata falsa Que a fusão desmente De leste a oeste A toda humanidade Proponho um trato novo Sem igual Aos leais darei ouro Em quantidade Se os desleais Me derem um real Um arco de ouro Darei ao cortês Se cada discorte Me deram o réis Um monte de ouro A todo que é decente Por um ovo De cada um que mente Os homens que ainda têm Honestidade Cabem numa só tira De papel Que eu poderia guardar Na metade Do polegar Da luva Um só farnel Daria Para a fome Dos leais Mas se eu fosse Prover Para os venais Nem que tivesse Todo um continente Para dar de comer A tanta gente A esse que só na face Tem bondade Não tolera o que o chamem De leal Nem verdadeiro ao que ri Da verdade Nem justo ao que só sabe Fazer mal Pois que fez mal Não deve ter Laureis Nem com parias E nem rapapés Assim diz o ditado Sabiamente Quem mentiu Uma vez Outra Não tente A todos Flamores Quem é na verdade O amor É honra mesmo Respeitar E quem nunca Se apresente Diante de mim Converse Inocente Você falou De solidão A solidão De um quarto escuro Falou que estava Procurando alguém Que te levasse Sob um muro E foi buscar Tão longe 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 Mas tão preso A tudo Alguma coisa Sempre te detém Um peso a mais E você Fica mudo Aliás Você anda Tão calado Anda Meio Adormecido Também não tem Que estar Pulando aos braços Mas podia estar Mais disponível Mais relaxado É Mais distraído Até Não Tinha que estar Até bem mais Esperto Aliás Você anda Distraído Demais E isso não é bom Esse não é o tom Da nossa nova Canção Entre milhões De seres E bilhões De atos Por todos Os segundos Onde estou E vou Como arrancar Com mais velocidade Dessas bocas Uma verdade só Uma verdade só Uma verdade só Uma verdade só Que fosse uma verdade Você tem medo do silêncio Você tem medo do escuro Você prefere um incêndio Você se esquenta No barulho Então tá bem Busque além Nos vem dos mantras De um homem de bem Quem sabe a tarde Um outro vem e diz Você precisa estar atento Precisa estar mais preparado Seria bom revisitar os tempos Como é que os povos foram dados Por esses lados Deserto Deserto Sou a péssico E dor Mas fé Doenças E alguma conquista Por certo Mas procure viver em paz Procure saber seu dom Quem sabe saber o dom Ou sabe ou saberá Entre milhões de seres E milhões de árvores E milhões de árvores Por todos os segundos Onde estou e vou Como arrancar com mais velocidade Dessas bocas Uma verdade só Uma verdade só Uma verdade só Uma verdade só Que fosse uma verdade Dessas bocas Entre milhões de seres E milhões de árvores Por todos os segundos Onde estou e vou Então tá bem Busque além Nos vem dos mantras De um homem de bem Como arrancar com mais velocidade Dessas bocas Uma verdade só Quem sabe a tarde Um outro Vem e diz Dessas bocas 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 Quantos aqui em nuvem os olhos eram de pé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Voltamos caindo secos no solo da minha mão. Gêneram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro de sata no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacote a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando o buru. É quando o tempo sacote a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando o buru. Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé? Quando os elementos amam aquela mulher? Quando os homens eram inverno, outros verão. Gêneram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque, o medo da solidão Veneno meu companheiro de saca no cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o tempo sacote a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando o buru É quando o tempo sacote a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando o buru É quando o tempo sacote a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia, procurando o buru É quando o tempo sacote a cabeleira, a trança toda vermelha Ah, um olho cego vagueia, procurando o buru Ah, um olho cego vagueia, procurando o buru Ah, um olho cego vagueia, procurando o buru O que me maltrata de fato é essa falta de espaço De teto, de tato, esse espinho, esse cacto Eu ainda me mato Eu sei que eu tô só, mas o meu coração Mesmo estando em pedaços Não quer esse pó Não aceita esse papo Esse excesso de impacto Requer um conchavo Um conserto, um contrato Eu sozinho não basto Eu ainda te mato Entre tantos estragos Meus olhos intactos De cordeiro inocente Querem somente Fazer um pacto Com esses Teus olhos De gato O que me maltrata de fato é essa falta de espaço De teto, de tato, esse espinho, esse cacto Eu ainda me mato Eu sei que eu tô só Mas o meu coração Mesmo estando em pedaços Não, não quer esse pó Não aceita esse papo Esse excesso de impacto Requer um conchavo Um conserto, um contrato Eu Sozinho não basto Eu ainda te mato E entre tantos estragos Meus olhos intactos De cordeiro inocente Querem somente Fazer um pacto Com esses Com esses Teus olhos De gato Copacabana Na minha solidão urbana Até penso em você, meu amor Desfilando Desfilando seus óculos Paco Rabanne Seus legítimos Raiban Seu charme De camelô Podia ter sido outra Nossa história Não tivéssemos Não tivéssemos Ficado engarrafados Por mais de duas horas Não tivesse Eu possesso Quebrado o rádio Do seu carro Segundos antes Do sucesso da semana Eu não estava agora Tão só Na minha Copacuzinha Lendo os postais Que você manda Paisagens de copas De árvores longínquas Eu não estava agora Tão insana Na minha Copa do mundo Perdida Eu não estava agora Tão só Na minha Copacabana Minha solidão urbana Até penso em você, meu amor Desfilando seus óculos Paco Rabanne Seus legítimos Raiban Seu charme De camelô Podia ter sido Outra nossa história Não tivéssemos Ficado engarrafados Por mais de duas horas Não Não tivesse Eu possesso Quebrado o rádio Do seu carro Segundos antes Do sucesso da semana Eu não Estava agora Tão só Na minha Copacuzinha Lendo os postais Que você manda Paisagens de copas De árvores longínquas Eu não estava agora Tão insana Na minha Na minha Copacabana De noite Na cama Tão 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Eu estou aqui sozinho Quase em frente a Laura Alvim Cantar o alão do Tom Jubim De frente pro mar Imenso, incontrolável, sem fim Onda debruçada sobre a noite De Ipanema só pra mim Assim como se eu fosse um carioca da gema Como se me ensinasse um poema Desvio meu olhar Do mar que está lá fora Pra mergulhar então dentro de mim Atrás de um outro mar Caí-me sem fim Incontrolável, imenso E então é em você que eu penso Eu estou aqui sozinho Quase em frente a Laura Alvim, cantar holando Tom Joguim De frente pro mar, imenso, incontrolável, sem fim Onda debruçada sobre a noite de Ipanema Só pra mim, assim, como se eu fosse um carioca da gema Como se me ensinasse um poema Desvio meu olhar do mar que está lá fora Pra mergulhar então dentro de mim Atrás de um outro mar, caí-me sem fim Incontrolável, imenso Minha entura em você que eu penso Minha entura em processo de transformação Faz tempo que eu estou sozinho Me ocupando com coisas que não são importantes O dia em que vencem as contas A camada de pó sobre a estante Eu era tão diferente Mas eu finjo que o tempo não passa E eu finjo que sinto emoções Com pessoas tão sem graça Tenho sentido saudades de mim Um dia desses vou me visitar Tomaremos um chá, vou sorrir para mim Tudo vai mudar Vou me abraçar Como os amigos se abraçam Temos tanta coisa para falar Formaremos um par Eu e eu lado a lado Vou me sentir muito bem Acompanhado Faz tempo que eu me olho no espelho E o meu corte de cabelo Indica que tá tudo errado Que eu preciso me dar uns conselhos Faz tempo que eu não amo ninguém Tem mais pra ficar apaixonado Preciso sonhar acordado Preciso estar do meu lado Preciso estar do meu lado Tenho sentido saudades de mim Um dia desses Um dia desses vou me visitar Formaremos um par Formaremos um par Vou sorrir para mim Tudo vai mudar Vou me abraçar Vou me abraçar Como os amigos se abraçam Temos tanta coisa para falar Tomaremos um chá Eu e eu lado a lado Vou me sentir Muito bem Acompanhado Tchau Quero um barco meio mar O meio não achei Não veio pra sair do charco feio Quero um barco meio mar Um porto meio lar Um corpo feito pra se amar E sem receio Meio assim doente De repente cheio Desse olhar ausente Meio moco Meio no sufoco Meio coca-cola Meio mal da bola Meio inconsequente Como se no meio da cidade Na velocidade Na saudade Na maldade à toa Nessa claridade Tanta coisa boa Se desmancha Feito um picolé no sol E feito um picolé no sol Eu quero estar agora Pra esquecer do mal Que tá lá fora Me esperando Pra cobrar a taxa Tá com a mão Toda suja de graxa Tô ficando Tô ficando Meio assim xarope Dessa lenga Lenga Já amarei o bode Pode crer Que tudo tem a ver Com tudo Tem a ver Com o mundo Tem a ver Com ser perfeito Tá na rua Tá na banca De revista Tô na pista E não te desconcerta Sempre alerta Na notícia esperta Nesse compromisso Numa dose certa Veio como onda bomba Longa história Nua e sem certeza Sobe a mesa tua Crua e sem semente Mente Me confunde Funde a minha tua Nesse instante ante Vejo um pouco sol brilhante Como nunca dantes Me arriscara e foi tomar a cara Um primeiro passo De um segundo passo De um terceiro passo Eu acho No caminho Dessa descoberta Não tem compromisso Com trilhar O que já foi trilhado Deixo tudo ali do lado E parto cego E sempre em frente Um tanto quanto alucinado Nada para estar presente Nada como estar assim ciente Sem estar cansado Sem estar à margem Sem estar doente Sem faltar coragem Sem querer fazer charminho Sem querer carinho Sem querer carona Quero um barco meio mar Um porto meio lar Um corpo feito pra se amar Crua e sem semente Mente Me confunde Funde a minha tua Nesse instante Um primeiro passo Um primeiro passo De um segundo passo De um terceiro passo Depois Somos dois Tudo mais Tanto faz Quero amor Quero Deus Um segundo passo Um segundo passo Um segundo passo Amém. Amém. A lua Quando o desejo se instala A estrutura se abala É o coração que já vai decolar Só um desejo nos cura Ele é o fim da procura Abro as janelas e as portas Pro vento do desejo entrar Quando ele chegar Qualquer amor valerá Loucura Abro as janelas e as portas Pro vento do desejo entrar Quando ele chegar Qualquer amor valerá Loucura Quando o desejo se instala A estrutura se abala É o coração que já vai decolar Só um desejo nos cura Ele é o fim da procura Abro as janelas e as portas Pro vento do desejo entrar Loucura Quando ele chegar Qualquer amor valerá Loucura Abro as janelas e as portas Pro vento do desejo entrar Quando ele chegar Quando ele chegar Qualquer amor valerá Loucura Obrigado Esses dias São tão iguais Não me enganam Os diversos locais Nem os vários nomes das coisas Nem as infinitas nuances Das auroras boreais São dias clones São dias normais Day by day Os mesmos ais Nos departamentos pessoais Homogêneos funcionários Riscam dos calendários Os dias que ficam pra trás São dias gêmeos São dias triviais E os dias multiplicam-se idênticos Em sua forma Como produtos em série Saindo da fábrica Sem dar-nos conta Sem dar-nos conta Já estão agrupados Em semanas São meses São anos Por entre esses dias Se há meses Eu passo fugaz Mas não engolo Esses infernais Dias impostos Assim sem mais Que em louca métrica Vem E caudalosos Me levam São assim Ditatoriais São dias réplicas Dias banais Infelizmente Para os demais Dias são dias E tanto faz Ingênuos Não cumprem Seus planos Deixam que os dias Tiranos Massacrem Seus ideais São dias cúmplices Dias fatais Repetitivos Esses dias incontáveis Vão me enlouquecendo Enchem o pote do meu inconformismo Até transbordá-lo E eu passo a querer desesperadamente Outra dimensão De tempo de vida De sonhos Me lanço Atrás de dias Melhores Invento um cais Mais Eu aqui no meu cantinho Sentadinho Sentadinho no banquinho Vou tirando do meu pinho Um coração Machucadinho É que eu ando tão sozinho Precisando de carinho Vou tirando do meu pinho Vou tirando do meu pinho Esse chorinho delicadinho Se ao invés de ser cantor Eu fosse um violão Não teria coração Mas choraria Quando tocasse um chorinho Trejeiro Fazendo par Com um pandeiro Batucando ligeirinho Feito o meu coraçãozinho Eu aqui no meu cantinho Sentadinho no banquinho Vou chorando bem baixinho Com o coração machucadinho É que eu ando tão sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Vou tirando do meu pinho Esse chorinho delicadinho Se ao invés de ser cantor Eu fosse um violão Não teria coração Mas choraria Quando tocasse um chorinho Trejeiro Fazendo par Com um pandeiro Batucando ligeirinho Feito o meu coraçãozinho Minimo Deus Minimo Deus Minimo Deus Um corpo azul dourado Um corpo azul dourado Um corpo alegre É bem mais que um seguro Na rota das nossas viagens no escuro Menino Deus Quando tua luz se acender A minha voz comporá tua lenda Que por um momento Que por um momento haverá mais futuro Do que jamais ouvi Mas ouvi a nossa agonia A eletricidade ligada no dia Em que brilharias por sobre a cidade Menino Deus Menino Deus Quando a flor Do teu sexo Abrir as pétalas Do universo Então por um lapso Se encontrará nexo Ligando os breus Dando sentido aos mundos E aos corações Sentimentos profundos De eterna alegria No dia Do mínimo Deus Menino Deus Menino Deus Um corpo azul dourado Um porto alegre É bem mais que um seguro Na rota das nossas viagens no escuro Menino Deus Quando tua luz Quando tua luz Se acender A minha voz Comporá tua lenda E por um momento Tanto haverá mais futuro Do que jamais ouvi Mas ouvi A nossa harmonia A eletricidade ligada no dia Em que brilharias por sobre a cidade Menino Deus Quando a flor Do teu sexo Abrir as pétalas Para o universo Então por um lapso Se encontrará nexo Ligando os breus Dando sentido aos mundos E aos corações Sentimentos profundos De eterna alegria No dia Domine no Deus Domine no Deus Domine no Deus Domine no Deus No dia Domine no Deus No dia Domine no Deus Dependendo do ângulo Sua cara é bonita E se eu enxergar a sua face oculta Revela-se então o lado bom da vida Revelo então que eu te amo ainda Se crer no futuro é pular o muro Então num pulo cai no meu presente E eu posso ser seu daqui pra frente Há um sorriso escondido Sob a sua fachada Mas se eu decifrar A nossa cena muda Eu tiro da manga A palavra exata Eu disco o seu rosto Essa falsa máscara Se crer no futuro é pular o muro Então num pulo Cai no meu presente E eu juro ser seu Daqui pra frente Há um sorriso escondido Sob a sua fachada Mas se eu decifrar Mas se eu decifrar A nossa cena muda Eu tiro da manga A palavra exata A palavra exata Eu disco o seu rosto Essa falsa máscara Se crer no futuro é pular o muro Se crer no futuro é pular o muro Então num pulo Cai no meu presente Eu juro ser seu Daqui pra frente Quando eu me apaixonar Leia meu pensamento Leia meu pensamento Nunca me peça sinais Me trate como um deus E os outros como mortais Quando eu me apaixonar Massageia Massageie meu ego Esqueça que eu tenho defeitos Mas nunca se esqueça Que o amor é cego Finja que eu sou Seu único amor Seu eixo principal Quando chegar o depois Quando chegar o depois Estaremos os dois Me veja pelo coração Me veja pelo coração Tenha flores na mão Venha morar comigo Quando eu me apaixonar Quando eu me apaixonar Todos vão saber porquê Todos vão saber porquê Todos vão saber porquê Meu telefone não mudou Meu endereço também não Tudo está no mesmo lugar Como sempre foi Se algum no ar te visitar Se para o céu você olhar Vai ver que as estrelas Estão por lá Como sempre foi Canto hinos que esperam sua voz Ouço os sinos badalando Só pra nós Nenhum leque sota me segura Quando você não me procura Canto hinos que esperam sua voz Ouço os sinos badalando Só pra nós Nenhum leque sota me segura Quando você não me procura Meu telefone não mudou Meu endereço também não Tudo está no mesmo lugar Como sempre foi Se algum no ar te visitar Se para o céu você olhar Vai ver que as estrelas Estão por lá Como sempre foi Canto hinos que esperam sua voz Ouço os sinos badalando Só pra nós Nenhum leque sota me segura Quando você não me procura Quando você não me procura Canto hinos que esperam sua voz Ouço os sinos badalando Só pra nós Nenhum leque sota me segura Quando você não me procura Quando você não me procura Já é quando você não me procura Só para descobrir Quando você não me procura Quando você não me procura Coloque thirty-second alemhós Quando você ainda pode Tua E a blue claire, in the middle of his world, starts attuned to the moon of a boat. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. Por isso, chaps fazem, chines fazem, na Finlândia os afins fazem. Façamos amor também. Os esquimós nos iglos fazem, espanhóis a media luz, hacen. Façamos amor também. Os alemães no Berlim fazem, e também lá em Bonn, em Bombaim fazem. Os hindus acham bom, nos saltos setes, sobrientes, fazem. Lá em Hollywood, entre setes, fazem. Façamos amor também. Os ronchimós nos saraos fazem. Os picantes pica-paus, façamos. Estão tímidos. Amor também. Vocês ainda têm tempo pra se soltar. Os sabiás, onde dá, fazem. Tico-ticos no flubá, fazem. Façamos amor também. Galinhas, chifrins, afins, fazem. E jamais dizem não. Corujas? Sim, fazem. Sábias como elas são. Pinguins no cio, lá no frio. Fazem mil casais de pombos por um fio. Fazem, façamos amor também. Os escargos, os adocs, fazem. E esponjinhas em um vaso, fazem. Fazem, façamos amor também. Negus só, só por fazer. Fazem, namorados por prazer. Quero ouvir. Fazem, façamos amor também. Fazem, os bacalhau, os alvinhões fazem. Fazem, vem, no fundo do mar. Os esturjões fazem, peça mais caviar. Os peixes, pois, dois a dois fazem. Os espadas brigam, mas depois fazem. Fazem, façamos amor também. Libélulas em bambus. Sem topéia, sem tabus. Façamos. Que coisa linda, que momento lindo. Os grilos sem grilo algum fazem. Joaninhas em jejum, fazem. Façamos amor também. Os louvo a deuses, com fé fazem. E dão graças a Deus. Bichos de pé fazem. Só não façam nos meus, com seus ferrões. Façamos, os sanguões. Fugas em calcinhas e calções. Façamos amor também. Vamos caprichar na última. Os chimpanzés, ai Jesus, fazem. Corajosos canguros fazem. Façamos amor também. Sei que girafas por trás. Fazem. Hipopótons em vós. Fazem. Façamos. As liamas, sem ilusões, fazem. Com seus pelos de lã. Os garanhões fazem. Os garanhões fazem. Com apelo e elã. Leões ao léu. A granel. Fazem. Os seus lambos. A doce do mel. Fazem. Façamos. Amor também. Façamos. Sempre lembrando. Com camisinha. Amor também. Fim. 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 Meu amor, o que você faria Se só te restasse um dia E o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Ia manter sua agenda De almoço, hora, apatia Ou esperar os seus amigos Na sua sala vazia Meu amor O que você faria Se só te restasse um dia E o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Corria pra um shopping center Ou para uma academia Pra se esquecer Que não dá tempo Pro tempo que já se perdia Meu amor O que você faria Se só te restasse esse dia E o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Andava pelado na chuva Corria no meio da rua Corria no meio da rua Entrava de roupa no mar Entrava de roupa no mar Trepava sem camisinha Meu amor O que você faria Se só te restasse esse dia E o mundo fosse acabar Me diz o que você faria 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 Amém. Amém.